Galera, no vídeo de hoje, Paulinho acabou virando o Venom por um dia no Minecraft E basicamente, acontece várias coisas malucas nesse vídeo Então se você tá curioso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar a notificação E bora pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar Ok, 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 parece que hoje eu estou aqui no corpo de um brinquedo do Venom no Minecraft Peraí, tem um brinquedo do Carnificina aqui do meu lado, será que ele é algum amigo meu? Ei cara, ei cara, ei cara Eita, pica, pica É, Zayden? Zayden? É, sim Ó, Zayden, é você que é o Carnificina do meu lado aqui, cara? Meu Deus do céu, tá, tá, calma Vamos analisar aqui, Zayden, parece que a gente realmente está em uma loja de brinquedo Pretes a talvez ser meio que comprado aqui, né O problema é o seguinte, né, pra gente ser comprado tem que ter clientes, né E pelo visto, ó, vamos aproveitar que a moça, ela não tá olhando ali, ó, a vendedora E a gente pode mexer aqui, ó Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu inventário Mano, eu tenho muita coisa pra trolar todo mundo aqui, Zayden Ó, hoje você é meu filho, né, Zayden? Você é meu filho, porque... Eu sou seu pai, né, o Carnificina é filho do Venom Se ferrou aí, fiel, se ferrou, se ferrou Tá, ó, eu também tenho um itemzinho aqui, Zayden, que eu consigo colocar E eu acho que eu consigo meio que soltar a teia se eu quiser, cara Olha isso, eu consigo modificar aqui, ó, a teia quando eu quiser E, basicamente, eu posso soltar aqui, por exemplo, meio que granada de teia aqui, cara Isso é muito bom Deixa eu testar aqui, ó, pera, pera Eita, pega, joguei Tá, tá, tá A gente pode tentar chamar atenção caso chegue alguma criança por aqui, tá ligado? Se eles chegarem, meio que a gente pode chamar atenção pra eles tentarem comprar a gente Porque a gente pode fingir que a gente é brinquedo É... Uma criança, Zayden Ah, brinquedo Meu Deus, calma, criança, vamos pro carro, filho, vamos pro carro É com a Carnificina, Zayden Ah, mas é brinquedo, mamãe, brinquedo Torce pra eles tentarem comprar a gente Não, não Calma, calma A mamãe dele tá ali, ó, a mamãe dele Ah, o brinquedo do... do... do Vira aqui, ó Vendo aí, Carnificina Carnificina, promete pra mim que se a gente for, é, comprar do PC Que é ele, filho? Por esse... Eu quero, eu quero comprar esses aqui Quais? Esses dois? Meu Deus do céu É, esses dois aqui Mas eles são muito feios É, realmente A gente vai destruir a casa dela, tá, Zayden Não, eu tô no meu aranha lá, mamãe, eu quero ele Tem certeza? Aham, eu quero ele Tá, tu sabe pelo menos o nome deles pra eu pedir pra moça? É... Venom e Carnificina Tá bom Perpíteno, Zayden A gente vai ser comprado, velho, caraca Ó, esse molequinho é muito chato, pelo visto, mas tudo bem, não tem problema, não É, foi, moço Que bem... é, pode me dizer o preço daqueles... Zayden, Zayden, como é que se chama aí mesmo? Vamos fazer um combinado, Zayden Eu não ia e Carnificina Que, simplesmente, se a gente realmente for comprado, a gente vai destruir a casa dela, que ela chamou a gente feia 50 reais no Carnificina e 10 reais no vendo Calma, tá bom Tá de sacanagem que eu sou esse valor Tá de sacanagem, Zayden Por que que o Carnificina é mais valioso, velho? Tá de sacanagem, é mesmo É porque você é mais bonito, né? Seu esquisito Se não fosse eu, você não existiria, tá? Já tô te avisando Pronto, feliz, vai lá buscar o problema Aêêêêêê Vamos brincar, então, vou pra casa Vamos para casa Vamos Chegamos na casa, ok, ok Agora, vamos brincar aqui, vendo em Carnificina, vamos brincar Tudo bem, o que você deseja? É, eu quero ver nossos poderes Hora de mostrar nossos poderes Esse enviante Carnificina Olha só, criança, eu tenho aqui, ó, uma inteligência artificial E com isso, eu consigo soltar aqui, ó, as minhas teias, né? Por exemplo, eu consigo aqui, ó, jogar uma teia que pode prender só com a mãe, daquele jeito, igual eu fiz ali, né? E tudo mais E todos os outros bonequinhos que você tem, todos os seus brinquedinhos que você tem daí, tudo mais Eu consigo aqui também lançar uma teia Que simplesmente, ela me puxa quando eu quiser, tá vendo só? Ó, uma teia aqui que simplesmente Uau, legal Igual do amigo da vizinhança aqui, o Homem-Aranha Eu consigo soltar esse outro tipo de teia aqui também, que é uma teia que eu puxo você, olha só Caso você esteja em perigo, eu consigo meio que puxar você aqui, entendeu? Daquele jeito, né? Calma aí, calma aí Ó, eu também consigo aqui, ó, ter uma teia que essa aqui é pra te proteger Porque a gente aqui, ó, brinquedos aqui do Carnificino do Venom A gente também tem meio que um modo de te proteger Por exemplo, esse cavalinho aqui que tá querendo te matar A gente vai lá e joga aqui o poder nele e te salva do perigo, entendeu? Deixa eu tirar aqui, ó Uuuu Beleza Bom, a gente também aqui tem uma teia de impacto Que eu acho que é bem óbvio o que ela faz, né? Ela prende e tudo mais E também a gente tem meio que a granada de teia Que é meio que várias teias que eu já tinha te mostrado no começo Esse aqui são os nossos poderes Fora também, que a gente consegue fazer uma outra coisa Que é também escalar aqui, ó Esse aqui são os modos do nosso brinquedinho aqui do Venom e também do Carnificino Ó, esse aqui são os poderes Hum, é isso Mas eu vou ficar preso em cima Você quer que a gente fique preso aqui? A gente fique preso aqui em cima Não, não, não Eu não faço isso se você for em roça que tá aí se eu sei subir Ah, tudo bem Então a gente desce Perfeito, 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 perfeito Ok, o que mais você deseja? Ah, não sei Vou fazer alguma coisa Mas também eu tenho que almoçar Tudo bem Você vai almoçar? Ó, ó, vai deixar esses brinquedos aí e vamos almoçar Que depois eu brinco por isso novamente, tá bom? Vamos lá, mamãe Perfeito, 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 Carnificina Agora a gente pode fazer o que a gente quiser aqui Olha só, eu tenho algumas coisas aqui Que a gente pode meio que usar aqui ao nosso favor, né? Já que a gente aqui agora está se passando por o Carnage e também pelo Venom Então, ó, pode ver que eu tenho aqui, ó, o Urânio que a gente pode utilizar Eu também tenho aqui, ó, algumas TNTs E também eu tenho isso aqui, ó Só se liga, ó, olha o barulho Tá escutando? Exatamente, exatamente Eu tenho aqui também uma arma de Sheet Tower aqui muito poderosa Tenho também aqui, ó, Insta Damage E tenho Granadas O que você acha que a gente pode começar? E se a gente jogasse nossa T ali em cima E começasse lá de cima e ir descendo, destruindo essa casa inteira Uh, seria legal, né? Seria legal Ai, a voz dele, cara, meu Deus do céu Ai, tudo bem Mas ele é pequenininho aqui, ó Ele é fofinho, ele é fofinho aqui Mas eu só vou fazer isso porque simplesmente a mãe dele chamou a gente de feio, né? Que culpa a gente tem aqui de ser uma simbionte, né? Ah, eu tô de boa, tô vendo mais mesmo, então pode Cara, eu vou acabar abatando você Eu já tô te avisando, viu? Já tô te avisando aí Calma aí, que eu tô com dificuldade de subir aqui, ó Ok, ok Subi, 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 subi Daquele jeito, daquele naipe E aqui a gente pode, por exemplo, jogar algumas granadas Olha só Vamos jogar granada aqui Pra chamar atenção, assim, né? E tudo mais, ali, ó Joga ali Joga ali também O barulho é esse? Onde tu tá, filho? Eita, pega, vem, vem, vem Pra cima, vem, pra cima Aqui embaixo, tá aqui embaixo Calma, calma, calma Eu quero ver o que é esse barulho? Eu quero ver, o que que aconteceu? Ai, sei Não, não sei Vou ficar aqui em cima, fica aqui em cima Fica aqui em cima, fica aqui em cima Parado Acho que não aconteceu nada, pelo menos eu não achei nada até agora Calma 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 Eita Fica parado, fica parado Eu acho bom o nome do Silvio lá, não Calma, eu acho que ela viu Acho que ela viu que a gente tá aqui em cima Acho que ela vai vir buscar a gente aqui Meu Deus, a criança tá vindo junto, Zayden Tá, mas a gente sabe não Como é que não Ai, meu Deus do céu, Zayden Como é que animado Pera, pera, pera Calma, 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 calma Zayden, isso a gente tá ficando de noite A nossa forma aqui de proteger a criança e comprar a gente vai ativar, cara Pelo amor de Deus Nossa, não quero ir Calma, calma, cadê a mãe deles? Se eu conseguir A criança tá ali, ó A criança tá ali Calma, calma Eu tô indo na própria casa Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Desce, 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 desce Vamos ficar aqui, ó Tá aberto, tá aberto Vamos, vamos Aqui, aqui, beleza, beleza, beleza A criança não pode vir pra cá Porque a gente vai ter que jogar aqui a poção na mãe deles, né Se eu quebrar aqui, ó Pera Calma Calma, vai abrir a porta Se ela abrir a porta, eu jogo o poder nela Calma Se ela abrir a porta, eu vou conseguir jogar aqui o poder nela, entendeu Pera, 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 pera Calma Ok, ok Vai Joguei, 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 joguei Vou acabar com a casa dela, Zayden Foi, 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 foi Bom, agora a criança, a gente tem que falar com a criança aqui, né Ela tá aqui, calma, calma, calma Ah, vem botar a luz, eu tô ali Ah, calei Venom ativado de novo Ah, 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 ah Criança, tome cuidado Porque aqui, ó O meu poder, ele ativou Pelo simples fato que você está em perigo Ah, eu tô caindo, eu tô caindo Você tá em perigo Então pode deixar comigo aqui, ó Que eu acabo com ele aqui, ó Pode ter certeza aqui, ó Pode ficar tranquilo Problema resolvido A gente vai proteger você aqui agora, criança A sua casa aqui vai ficar totalmente protegida Pode ter certeza Ô, carneficina, você quer parar de fazer isso? Que você tá toda hora meio que me prendendo aqui, cara Pelo amor deus Você que é cego aqui, ó Pode deixar, criança Eu vou pegar eles aqui, ó Pode ficar tranquilo, ela Pode ficar tranquilo, ó Ok, 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 ok Bom, vou acabar aqui com os problemas Pode ficar tranquilo aqui, ó Ok, problemas acabados aqui Problemas acabados Pode ficar tranquilo Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Salva ele, carneficina Eu faço alguma coisa, cara Aqui na casa Ok, 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 ok Estamos salvando você, criança Pode ficar tranquilo aqui Pode, pode ficar tranquilo Que a artificiência Eu que está precisando De descanso Precisando de se recarregar Se recarregar Recarregar a bateria Vamos lá dentro Vamos lá dentro Vamos lá dentro Vamos lá dentro Recarregar Vamos lá dentro Recarregar Ok, ok Carneficina Carneficina Agora que a gente sobe E destrói tudo aqui Aqui, aqui, aqui Aqui tá bom Aqui tá bom Perfeito, perfeito Ok, ok Vou colocar isso aqui Beleza Beleza Aqui Vambora, vambora Desse, 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 desse Criança Estamos já carregados aqui, ó Estamos recarregados aqui já Pode ficar tranquilo, criança Pode ficar tranquilo Eu peguei vocês Exatamente Estamos protegendo aqui vocês Eu acho que esses grifes Não estão protegendo nada Eu acho que eles estão destruindo a casa Porque eles estão dentro da minha casa Criança, eu acho que a gente Tua mãe não gosta da gente, criança Eu realmente não gosto Ah, mas ela é ela Eu gosto de você Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Então, então, criança É, é, é Venha comigo Porque agora a gente vai proteger você E vai deixar a sua mãe pra trás Vem, vem, vem logo Vem logo, vem logo Vambora, carinha vizinha Vambora Gente, seguinte, ó Hoje é isso aqui Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Jogamos hoje como aqui, ó O Venom Na verdade, o Venom É brinquedo aqui no Minecraft, velho O Venom é meio do mal, né Mas ao mesmo tempo Ele também é meio do bem, né Ele é um anti-herói Então a gente ajudou aqui a criança Meio que protegendo a casa dele aqui, ó Com esses zumbis Que toda hora Tentou invadir aqui É, é, é Bom, acho que o Venom Não foi o suficiente, né A gente aqui, ó Tá tentando ajudar aqui, ó A meio que proteger a casa dele Mas ao mesmo tempo A gente também destruiu a casa dele, né Porque é a nossa parte Do mal aqui do Do Venom Mas é o seguinte Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito o seu like Se inscreve no canal E hoje jogamos aqui como o Venom E o Carne e Piscina Brinquedos do Minecraft Então, likezão É isso Um forte abraço E a nós Falou Tchau E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma